E aí, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins, sou diretor aqui na MyBroker, já fazia algum tempo que eu não aparecia nos vídeos, né? Mas estou aqui de volta, quero te falar de uma casa que fica ali no Portal do Sol, tá? Portal do Sol 2, deixa eu ver se eu estou certo, Portal do Sol 2 é um dos condomínios que fica na região que nós chamamos de região Flambonhá, bem próximo ali dos Alphavilles, próximo dos Jardins, né? Sentido ali para o Senador Canedo, para onde a cidade cresce, na verdade. E esse condomínio é um condomínio que já está consolidado, já tem alguns anos, o Portal do Sol 2, ele está completamente consolidado. Essa casa especificamente, ela tem um diferencial em uma casa qualquer, são dois lotes, tá? Totalizando aí mais de 1.200 metros quadrados de terreno, é uma esquina e uma contra-esquina a casa. Então ele fez praticamente uma casa, uma residência em um dos lotes, no outro ficou praticamente para a área de lazer. Está muito bacana o imóvel, como é um imóvel muito grande, talvez fique um pouco complexo entender a planta, tá? Então nós temos aqui na parte de baixo, a área de lazer junto com alguns quartos e um quarto em cima que não foi filmado. Onde vocês vão ver uma escada, vocês vão perceber que eu não subi essa escada. É porque havia um outro quarto ali em cima, ele não foi filmado no momento, ele estava ocupado, não pôde ser filmado. Mas tem um quarto, uma suíte completa, maravilhosa, com closet, com banheira de hidromassagem, um banheiro gigantesco, muito espaçoso. É uma casa maravilhosa, tá? Eu te convido a conhecer um pouco mais desse imóvel. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato, eu passo mais detalhes para você. A gente pode agendar uma visita, você vem pessoalmente conhecer, que é o ideal. E eu vou deixar a descrição do imóvel na descrição do vídeo. Aí você pode tirar as suas dúvidas. E eu vou deixar a descrição do vídeo. 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 É só entrar em contato. Muito obrigado e até logo. Até o próximo vídeo.